Homem que matou a ex-companheira com mais de 30 facadas é condenado a 26 anos de prisão em regime fechado. Camila Andrade tem os detalhes. Diego Nunes Freitas, de 40 anos, foi condenado a 26 anos de prisão em regime fechado por feminicídio. Ele não vai poder recorrer da decisão em liberdade. Só pra gente relembrar esse caso, ele matou com pelo menos 30 facadas a ex-companheira Rosileia Freitas em fevereiro desse ano. Rosileia foi casada com ele por quase 20 anos e terminou o relacionamento justamente por conta da agressividade de Diego. Ele não aceitou o termo do relacionamento e no dia do crime surpreendeu a mulher que estava na companhia da mãe retornando pra casa em Formosa, Goiás. A mãe testemunhou esse crime, chegou a ir ontem ao tribunal do júri em Taguatinga, mas não conseguiu acompanhar os depoimentos e voltou pra casa em Formosa, onde recebeu online o resultado desse júri à condenação de Diego.